A SpaceX comemorou uma coisa bastante interessante, tá? Nada mais, nada menos do que a construção do duocentésimo segundo estágio do Falcon 9, tá? Então, com esse que eles terminaram aqui, a SpaceX construiu 200 segundos de estágios, tá? Do Falcon, tá bom? Isso não é pouca coisa. Significa que a SpaceX já projetou para 200 missões do Falcon 9. A gente já tá indo pro caminho das 200 missões do Falcon, tá? Lembrando que esse segundo estágio aqui, ele não é reaproveitável, então ele é perdido toda vez. Mas, eles fabricaram ali também, significa que eles montaram ali o seu segundo estágio e o Merlin vácuo também. Ou seja, é um grande feito de engenharia. Por quê? Porque o Falcon 9 não é um foguete que está sendo lançado há décadas, tá bom? O Falcon 9 está sendo lançado há pouco mais de uma década. Ele começou a ser lançado ali em 2009, se eu não estou enganado, tá? E ele está ali há 13 anos no mercado, basicamente, e a gente já tem tudo isso de missão que aconteceu. E com um prospecto muito bom, porque de todos esses 200 que foram construídos aqui, a SpaceX só perdeu 2, tá bom? Só perdeu 2. 2 não, né? 3, tá? Mas perdeu por problema, são 3. São 2. O terceiro é do InFlight Abort Test, que foi perdido também, tá? Então, a gente não considera esse aqui, porque foi perdido de propósito. Ou seja, a SpaceX tem um domínio tão grande da tecnologia de fabricação dela, que eles conseguiram construir 200 num espaço curtíssimo de tempo, do ponto de vista espacial. Fazer 200 lançamentos de um foguete não é pouca coisa, tá? Foram pouquíssimos foguetes na história que conseguiram fazer 200 lançamentos, tá? Pouquíssimos. Se eu não me engano, Soyuz, bom, Soyuz, obviamente, é um deles, mas de foguete único, eu não sei quantos mais tem, mas são muito poucos. Fazem ser foguetes suborbitais, tá? Foguetes de classe orbital. Então, a SpaceX está... Quando eu falo que a SpaceX está de 5 a 10 anos na frente de qualquer um, é por isso, tá bom? E você vê as carinhas aqui, ó, quanta gente nova tem aqui, né? Tem sempre uma pessoa que é mais velha, mas olha a quantidade de jovens que tem no geral aqui, né? Jovens trabalhando com isso. O que mostra que existe um interesse no espaço do pessoal da engenharia ainda e cada vez crescente, uma indústria muito forte nos Estados Unidos. E eu só quero ver isso aqui, quando essa galera toda aqui começar a migrar definitivamente para o Starship. Que aí a gente vai ver esses 200 aqui chegando ainda mais rápido do que esse Falcon 9. Beleza? Muito bom. Parabéns a SpaceX por mais essa conquista. Que aí a gente vai ver esses 200 aqui. Obrigado. Obrigado.